Mesticas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para o Terço da Misericórdia. Hora da Misericórdia, hora de ouvirmos então as palavras do Senhor a Santa Faustina e hora de rezarmos pedindo então as graças que nós precisamos. Falar em graças, queria compartilhar com vocês, primeiro deixa eu ver aqui o som, depois eu queria repartir com vocês um milagre alcançado por uma irmã aqui, justamente rezando o Terço da Misericórdia, uma das nossas paroquianas. Um milagre é assim muito importante, acho que a gente precisa mesmo conhecer, inclusive o Senhor está nos dando sinais que o caminho é certo, é esse mesmo, e nós precisamos continuar no caminho correto. Como sempre, você sabe que eu conto, como se fala o milagre, não conto o santo, né? Então eu vou reservar aqui o nome dessa nossa irmã, mas a mensagem dela é essa. Boa noite, quero relatar uma graça recebida segunda-feira passada. Havia um homem muito doente com diabetes e amputou o dedão do pé. Alguns dias depois o antibiótico não fazia mais efeito e o médico estava achando que ia ter que amputar a perna. Quando estava na cirurgia, eu rezei o Terço da Misericórdia. Então o médico se virou e disse para ele que iria fazer o possível para ele não precisar amputar e alguns dias depois ele já está em casa, muito bem, sem outra cirurgia. Eles não acreditaram, mas Deus é Deus. Amém. Então, aí mostrando o poder do Terço da Divina Misericórdia, da fé, e mesmo sem as pessoas acreditarem no milagre, mas ela acreditou, ela pediu, ela intercedeu, nossa paroquiana aqui da família Sagrada Face de Tours e o Senhor, então, atendeu e deu esse sinal para aqueles que não acreditaram, mas para nós que cremos. E isso é importante para reforçar a nossa fé e a importância da oração do Santo Terço, do Terço da Misericórdia, do Terço da Sagrada Face, com muita fé pedindo ao Senhor as graças que a gente precisa, não só por nós, mas também aqui, no caso, pedindo a graça por um terceiro, por uma outra pessoa. Então, meus irmãos, está aí, testemunho de fé da nossa paroquiana, aqui da nossa paróquia Sagrada Face de Tours, da família Sagrada Face de Tours. Muito impressionante. O médico já está ali para cortar a perna do indivíduo, para, olha, bem na hora que ela está rezando o Terço e fala, eu vou fazer tudo para salvar a sua perna, ver se eu consigo não cortar, e pronto, manda o cara embora para casa. Não precisou. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é mais que qualquer medicina e qualquer ciência. Essa é a grande verdade. Vamos, então, para o nosso trecho da Santa Faustina, do Diário de Santa Faustina, de 25 de maio. Nós vamos tomar o parágrafo 154. Já disse para vocês que essa aqui é uma edição um pouco mais antiga, que é dourada, não é? Disseram que é dourada, é amarela. E a edição nova já tem capa preta. Comprei, inclusive, uma dessa para a nossa paróquia aqui, porque eu só tenho esse, vai e volta, começa a estragar o livro. Comprei uma, então, de capa preta também, igual a que vocês estão comprando aí, para a gente conferir uma edição com a outra. E aí fica uma lá e outra cá. Mas, então, é importante, é importante a gente ler o Diário de Santa Faustina. Eu aqui tiro alguns trechos, mas a riqueza do Diário é imensa. Para a gente ler todos os trechos aqui, seriam anos estudando. Então, eu recomendo vocês terem o Diário de Santa Faustina. Tá bom? Então, o de hoje é o parágrafo 154. Quem estiver aí e quiser acompanhar. Você será cobrado por eles? Quando havia adoração na casa das irmãs da Sagrada Família, à noite fui com uma de nossas irmãs para essa adoração. Logo que entrei na capela, a presença de Deus envolveu a minha alma. Rezava, como fazia em determinados momentos, sem pronunciar palavras. De repente, vi o Senhor que me disse. Fica sabendo que se descuidares da pintura da imagem e de toda a obra da misericórdia, terás que responder por um grande número de almas no dia do juízo. Depois dessas palavras do Senhor, entrou na minha alma um certo temor e medo. Não conseguia me acalmar. Ressoavam aos meus ouvidos essas palavras. Sim, então, no dia do juízo, terei que responder não apenas por mim, mas também por outras almas. Essas palavras calaram profundamente o meu coração. Quando voltei para casa, entrei no pequeno Jesus, na pequena capela, prostrei-me no solo diante do Santíssimo Sacramento e disse ao Senhor, Então, meus irmãos e minhas irmãs, quero ler de novo a frase do Senhor para Santa Faustina. Fica sabendo que se descuidares da pintura da imagem e de toda a obra de misericórdia, terás que responder por um grande número de almas no dia do juízo. Quem sabendo, meus irmãos, que se nós descuidarmos da igreja doméstica e do trabalho da missão de evangelização, nós também teremos que responder por muitas almas do dia no nosso juízo. Não, nós não vamos responder só por nós, então, nós vamos responder por aquelas almas que nós não ganhamos para Cristo Jesus. Você entende isso? É sério, é grave, é complexo, e é por isso que o Senhor está levando a nossa paróquia para uma outra fase, para a fase que eu chamo de 2.0, para a segunda fase da paróquia, que é a fase da paróquia, que nós, então, estamos aqui absorvendo os conhecimentos, os ensinamentos do Senhor, a espiritualidade que o Senhor nos dá, mas agora está na hora de repartir isso também com as pessoas e organizar mais a verdadeira igreja católica apostólica romana, organizar aí instrumentos de comunicação, inclusive, para que as pessoas possam cada vez mais ter um porto seguro para as suas pesquisas, para a sua navegação. Então, nós vamos falar mais sobre isso, a respeito disso, mas, meus irmãos, agora importa sabermos que se nós descuidarmos da missão que o Senhor deu para nós, nós seremos cobrados pelas almas que nós não trouxermos para o redil do Senhor e que estavam aí ao nosso alcance. Nós podíamos, às vezes, com um panfleto, com um sorriso, com uma palavra da Bíblia, com uma passagem do Evangelho, com um terço da misericórdia, a gente poderia estar resgatando essa pessoa para Jesus, abrindo uma porta para ela vir para Jesus e nós não podemos desperdiçar essa chance, senão nós seremos cobrados por isso também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, façamos a nossa missão, lembremos-nos que estamos aqui para a nossa salvação, mas também para a salvação de outras almas, para ser esse canal, para ser, então, esse instrumento de Jesus e nas mãos dele poder tocar os corações das pessoas com a luz do Espírito Santo para trazer mais pessoas para o Senhor. Esse é o desafio, essa é a missão, sozinhos não, nós não podemos, mas sem horagem nossa, nós abrimos o nosso coração e pedimos ao Espírito Santo que nos mostre, a Nossa Senhora que nos ajude, o nosso anjo da guarda que nos ilumine também, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer essa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sem cansaço, sem preguiça, sem desânimo, sem ouvir o demônio tentando que você não está conseguindo nada, você não tem capacidade, nada disso, simplesmente olhando para o Senhor, olhando para a Sagrada Face, olhando para a Divina Misericórdia e dizendo, Senhor, eis-me aqui, faça sem mim a vossa vontade. Vamos para o terço, então, da Misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a alma e a divindade A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Deus Santo Deus forte Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Nós confiamos em vós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então o Terço da Misericórdia E agora nós estaremos de volta às 6 horas com a festa de São Marcos Evangelista É a celebração litúrgica com indulgência plenária Participe E depois às 21h30 terminamos o dia com a nossa oração das completas Liturgia das Horas Ouvindo a palavra do Senhor Agradecendo pelo dia que nós tivemos Fazendo inclusive exame de consciência Para a gente dormir em paz com Deus Muito importante Então, continue rezando com a gente E todo dia às 6 horas da manhã e meio-dia também temos oração ao vivo Muito obrigado por estarem conosco Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco, Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado, Senhor